Galera, 2020 é um ano super importante no mundo dos games, né? A gente vai ter aí a nova geração de consoles chegando no fim do ano, com o Playstation 5 e o Xbox Series X e parece que a Sony tem planos diferentes pra esse ano, porque galera, quem fala com vocês é o White e hoje a gente vai falar sobre umas notícias que estão saindo sobre a Sony não ir pra E3 de 2020 Se você não lembra, isso já aconteceu em 2019, a Sony desistiu de ir pra E3 e parece que ela vai continuar com esses planos esse ano também, segundo alguns analistas Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje e debater, beleza? Então se você for novo aqui na Central, eu já te convido a se inscrever no canal A gente posta dois vídeos por dia, um perto do meio-dia e um perto das sete da noite Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, ano passado em 2019, a Sony não quis ir pra E3, ela desistiu de ir pra feira e basicamente a desculpa da Sony é que eles não teriam nada pra mostrar de relevante A Sony já tava vindo de algumas E3, né, com conteúdos, eu diria que repetidos, mostrando sempre os mesmos jogos Então eles não queriam ir pra não ter que mostrar de novo as mesmas coisas e a galera ficar mais irritada do que já tava Porque as E3, a galera já começou a perceber que eles estavam repetindo muito conteúdo E aí, qual que foi a perspectiva que a gente teve? Bom, a Sony tá segurando conteúdo pra próxima geração de consoles Que, né, obviamente chega esse ano E aparentemente é isso que eles tão fazendo, eles tão segurando muito o jogo Tanto é que ano passado foi um ano extremamente fraco da Sony em questão de jogos A gente teve, por exemplo, Days Gone, que é das produtoras da Sony mesmo E teve Death Stranding, que é do Kojima, que não é first party da Sony, mas lançou como um exclusivo Então, os jogos da Sony mesmo, a gente teve o Days Gone E eu acho que também aquele Concrete Gene, que é da Pixelopus Que eu acho que é uma desenvolvedora da Sony também Então, pensando em jogos, a Sony tá segurando bastante o jogo, né Talvez as grandes franquias estejam em desenvolvimento, mas não foram anunciadas Pra poder anunciar agora em 2020 pra próxima geração E parece que esse ano, né, segundo alguns analistas A Sony também não vai aparecer na E3 E até mesmo a Microsoft já não está considerando a chegada da Sony na E3 esse ano Pra fazer uma apresentação Então eu tô aqui numa matéria da VGC, que fala exatamente sobre isso E a gente tem algumas outras informações também sobre o anúncio do Playstation 5 Olha só A história nos diz que quase certamente não teremos que esperar até a E3 em junho Pra ver o Playstation 5 de fato Surpreendentemente, pouquíssimos consoles modernos foram anunciados no show de Los Angeles Isso é bastante verdade Permanecem pontos de interrogação sobre se a Playstation terá presença na E3 de 2020 O suporte da plataforma foi uma omissão surpresa no evento de 2019 E ainda parece muito possível que a Sony pule o show novamente E foi surpreendente, né galera Tipo, a Sony participava de todas as E3 e do nada Não, a gente não vai Fez falta a Sony, né Tipo, mano, é uma empresa gigantesca não mostrando nada numa E3 É meio tenso, né Certamente não parece haver um consenso no momento de publicação Sobre os planos da Sony para a E3 Com algumas fontes dizendo à VGC Que novamente a Sony irá ignorar a E3 E outros indicando que ainda pode negociar um retorno Então tem gente falando que a Sony não vai participar Mas também tem gente falando que ela pode negociar um retorno aí pro evento No entanto, entendemos que a equipe de eventos do Xbox está trabalhando com o pressuposto Que o Playstation não estará na E3 2020 E elevando seus planos para o evento Ano passado a Sony também não estava E a Microsoft fez uma apresentação gigantesca, né Com muitos anúncios, né Pra tentar compensar a falta da Sony Pela Microsoft ser a maior da E3 do ano passado Basicamente todos os holofotes estavam voltados pra Microsoft Pra ver as coisas que eles iam mostrar, né Então a Microsoft já está planejando uma apresentação Pensando que a Sony não vai estar na E3 Então essa informação é bem importante a gente saber Além de nossas próprias fontes O analista da Wedbush, o Michael Petcher Ele disse à VGC que está cético sobre o retorno da Sony na E3 E ele fala o seguinte, ó, abre aspas Até onde eu sei, eles não planejam participar da E3 Acho que é um erro enorme Pois o foco no consumidor não é inconsistente Com a participação na principal feira do setor Espero que eles mudem de ideia Mas eu estou cético Então segundo as fontes dele Ele está dizendo que tem informações que a Sony não vai participar Que ela não vai voltar esse ano E que ele acha um erro enorme E sinceramente eu também acho um erro enorme Porque a E3, querendo ou não Apesar de nos últimos anos ter tido Uma queda aí de popularidade A E3 ainda é um evento que chama muita atenção E você ter uma conferência lá pra mostrar os jogos Faz muita diferença, cara Cria um hype danado E sinceramente, quem não curte a E3, velho É um show muito da hora Ver apresentação, ver jogos, ver trailer, ver anúncios É muito da hora, eu curto muito E também nessa matéria tem um pouco falando sobre a própria E3, né Por exemplo, a ESA, né Que a sigla significa Entertainment Software Association Que é quem cuida da E3 Abordou recentemente o organizador do The Game Awards, né O Jeff Kigley Como alguém que poderia ajudar a rejuvenescer o evento Porque, né, como eu disse O evento tá tendo uma queda aí de popularidade Ele fala assim, ó Abre aspas A E3 tem muitos desafios E eu tô tentando ajudar eles a navegar neles, né E ajudar os editores a ver qual que é a melhor abordagem Pra esse tipo de evento, né Pra essa feira E3 acho que será o primeiro a admitir Que eles estão enfrentando uma crise de identidade Sobre o que é o programa e pra quem que ele é, né Porque a E3 vem mudando recentemente, né Antes o foco era muito mais nos jornalistas E hoje já é aberto ao público Tem muita gente, né Então eles mudaram muito o foco Nós nos oferecemos pra ajudá-los A continuar navegando por isso E eu tenho muitas ideias De onde eu levaria a E3 Se tivéssemos um papel mais ativo Na definição do que esse programa poderia ser Mas eu acho que pra E3 Todo mundo tem que voltar pra mesma mesa E fazer parte dela Você precisa que todos participem E tenha orgulho do The Game Awards e Gamescom Em que todos participam ativamente Então ele tá querendo dizer que A E3 mudou tanto Mudou tanto que eles perderam a identidade E outra Nem todo mundo participa Nem todas as empresas participam mais E precisa trazer todo mundo de volta Pra dentro do evento Vamos pegar o exemplo da EA Eu acho que é o melhor exemplo de todos aqui A EA Games em 2019 Ela foi pra E3 Só que ela foi pra E3 de uma forma diferente Ela fez o EA Play Que era o que? Que era mini conferências Não era aquela conferência gigantesca Onde eles apresentam tudo Era tipo umas entrevistas com os desenvolvedores Falava tipo meia hora de cada jogo ali deles E pronto Sabe? E o evento era fora da E3 Não era dentro dos stands lá Era tipo um evento próprio da EA Games Eles não fizeram uma conferência na E3 Não fizeram stand na E3 Então tipo A EA não estava na E3 2019 Apesar de estar fazendo coisas Durante a data da E3 A Sony é a mesma coisa Ela não foi pra E3 A Microsoft também agora tem o teatro dela fora da E3 Então a apresentação de jogos Pra você testar jogos É tudo nesse teatro da Microsoft Fora da E3 Então você percebe que as empresas Estão tipo se distanciando do evento Apesar de muitos ainda estarem lá dentro Mas já estão se distanciando Então isso é um problema pra E3 Pros próximos anos Já pensou se todo mundo simplesmente Desiste de participar E faz sua própria conferência Faz seu próprio local Ficaria complicado pra E3 né E aí com essas informações que a gente tem Que a Sony pode não ir pra E3 O que a gente começa a pensar né Tipo Mano Quando que eles vão anunciar o console por exemplo Quando que eles vão mostrar os jogos Quando que a gente vai saber as informações E segundo a mídia Os analistas Eles estão falando que a Sony deve mostrar o Playstation 5 Num evento autônomo Num evento só deles Que nem eles fizeram com o Playstation 4 Eles também anunciaram Num evento só deles Que foi o Playstation Meeting Em 2013 Fazendo isso A Sony poderia ter o foco total pra ela Porque seria um evento somente dela né Todo mundo estaria só olhando pra ela Porque por exemplo Se fosse anunciar na E3 Você tem que dividir sua atenção Com várias outras empresas né Por exemplo Se a Sony vai P3 esse ano E mostra o Playstation 5 Ela ia disputar junto com a Microsoft Que também vai mostrar coisas do seu novo console né Então pode ser que a Sony esteja sim Querendo fugir dessa competição Dessa comparação Mostrando o seu console agora Num evento próprio né E eu espero que isso aconteça Porque a gente tá super ansioso Pra saber novidades do console Não é mesmo? Então quanto antes Melhor Até questão de preço Eu acho que é a questão mais importante Aqui pro brasileiro É saber quanto que vai custar esse console velho Eu espero que não seja muito mais Do que R$4,99 Eu acho que esse é o máximo Que pode chegar Eu acho que se for R$5,99 Vai chegar no Brasil a R$5,000 R$5,500 E vai ficar muito tenso Por causa dos impostos aqui Então vamos esperar Que eles não metam uma faca aí Nos novos consoles né A minha opinião sobre tudo isso É que se a Sony fizer uma apresentação Só dela pra mostrar o console Ok Mas se ela não for pra E3 Isso me deixa um pouco incomodado Porque eu gosto de ver E3 Eu gosto do show Eu não queria que a E3 acabasse Ficasse essa decadência que tá De todas as empresas saindo e desistindo Eu queria que todo mundo se juntasse de novo Fizesse suas conferências Mostrassem os seus jogos Porque é muito legal Você ver E3 A época da E3 É tudo muito divertido Então eu espero que a Sony Mude de ideia Negocie e volte para E3 Mas essas são as informações Que a gente tem aí Da mídia Dos analistas E pessoas que tem informações Privilegiadas pelo que parece Claro que levem isso aqui Tudo como rumor Não é nenhuma certeza Mas eu quero saber a sua opinião E vamos debater junto Nos comentários Sobre esse assunto da Sony A E de Playstation 5 E3 E etc Beleza? Então é isso galera Esse era o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever Aqui na central Se você for novo Clicar no sininho de notificações A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio de 1 a 7 da noite Então eu espero você aqui Nos próximos vídeos Galera Quem falou com vocês foi o White E até mais Fui